Olha como é que o carburador tá limpinho depois que eu usei cara 80 no bichinho, ó. E o funcionamento do bichinho tá fino também, ó. Na lenta perfeita. Vê se semana que vem eu troco o óleo dele. Já tá na hora de trocar o óleo e o filtro. Ó como é que tá fino o funcionamento do bichinho. Hoje são 20 de setembro de 2014.